. 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 Um agente aliado, o restante. A pessoa foi lá. Vem cá, salve em charuto. Tá lá no sofá. Tá vindo charuto. Vindo charuto abaixadinho. Tá com mig vida. É só alistar. É só alistar. Tá ali embaixo. A gente consegue desistir charuto. Pode subir branco, vai pegar. Mano, o toque é foda, velho. Flogar no cote aí, ele não vai pegar, não. Confio. Madero. Caralho, não ficou cego. Mano, que jogo é esse, velho? Atrás do cito. Tô beitando. Agora eu tô surdo pra caralho. Tá aqui pra porta aqui, ó. A gente tá fora a boia. Coisa. Boa. Boa. Tô pegando muito. Como é que você... Nem vi. Isso. Então um agente inimigo... Porra, vai se foder! Bora! Truline, truline! Ativei! Nossa, aí fodeu! Meu Deus! Vou tacar tudo aqui! Nossa, merda! Nossa! Boa, boa! 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 Meu Deus! Se fodeu! Tem cápsula, velho! Tem cápsula, velho! Ativei meu aliado! Bora! Mostra porque você é champion, velho! Encosta! Boa, x1! Vou olhar se tem carro, calma! Nenhuma carro, nenhuma carro! Passa um pouco novo! Passa um pouco novo! Tô... 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 Tá abrido! jeito nenhum... Quinto de vida! Boa meu champion, linda! Esse é meu champion, mano! Vamos!!! Vamos identificar os lugares! Estou a ing demasiada... Deitou branca, deitou branca É, eu tô fazendo novo, novo Fing Fing mesmo Freezer ou outro? É 2v2, 2v2 Freezer 1 Segura o Freezer Não, tem que tocar na biblioteca aqui embaixo, que é na porta, acho que ele ia picar em mim Vambora, tô aqui, vai 3... Peraí, cê matou o cara da coca Silui, silui, cê matou o cara da coca Segura o cara da coca Deixa eu ver se eu consigo aqui alguma coisa Coca 1, coca 1, cê o cara Viu lá, eu penso sair de posição Inimigo avistado Forte perseguição Fecheu banheiro, banheiro, fecheu 4 Fecheu 4 banheiro Não da posição, não pega VIP não Entrando, entrei VIP Tá brincando, tá brincando Você vai ver se a câmera é o... Só muito bom porra Câmera blindada na parede Não é esperto Ah, tu já tá aí já, não é? Vou fazer nada a dois, não é? Vou fazer nada a dois, não é? Puta, que pariu Ai, caralho É, tem que tirar, tem que tirar Tô gasando É, tem que tirar Aqui? Ele, ele me matou e vazou, ele me matou e vazou Aí deraí Pô Ele saiu, siga, não tô olhando mais Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Caralho, o vassil tá bem perto do bombeiro Caiu outro capim Fui eu, fui eu, fui eu Fui eu, o cara recorre no máximo da vida Lembrava? Aham Aham Ah, caiu, caiu a sua ponta Caiu a sua ponta Caiu a sua ponta Tem mais, tem mais não, né? Mais, 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 mais dois, mais dois Mais um, mais um, mais um Tinha afim que derrubou lá Dois de café, dois de café Linha, no, no treino Ah, que trem pra tua direita Não, peguei, peguei Te costa pra tu no treino Te costa pra tu Repondo carregadores Bota pra direita, pra direita Não, não O corre do corre do corre Boa É, dá um agente inimigo Igual me jogo Igual me jogo Boa Boa Nice Entrei, entrei aqui na guarda também Cai, cai, cai Madeira, madeira, madeira 10 de vidro, 10 de vidro Foca Dá um charuto, quero dizer Pô, tá natal Pô, tá natal